computador travando com lentidão entre em contato com a gente serviço de informática com a qualidade garantida e devido ao coronavírus nosso suporte está sendo via acesso remoto para curitiba e região metropolitana gudu informática consultoria e suporte em ti gamer depois desse anúncio aí pessoal bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem vos fala é o gudu sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e desta vez vamos falar aqui sobre o crafting né confecções aí do new world como vai funcionar saiu aqui uma nota é mais aqui uma notícia do dia 10 de junho de 2020 faltando aproximadamente 30 dias para o lançamento do new world no beta né o beta teste tá porque o lançamento se não é diário vai sair só dia 25 de agosto pois bem vamos que vamos salvaremos essa imagem aqui para o youtube entender né e capturar ela mas antes de mais nada pessoal considerem se inscrever aí no canal está gravando né que de ontem pra hoje mais 10 novos inscritos aí se inscreveram vamos ver se consigo achá-los aqui cadê não sei se eu consigo ver aqui em biblioteca configurações eu queria ver aqui será que no painel resumo taxa de inscrição acessar estatísticas a é bugado mesmo mas eu queria mostrar pelo menos ali os últimos inscritos que agora mudou tudo então eu já nem consigo mensurar mais as estatísticas isso é muito isso é muito triste aqui porque mudou tudo e eu não consigo mostrar pra vocês aqui agora foi aí sim não esse daqui é onde eu sou inscrito pois é mudou tudo cara meu canal alterner conta assinaturas youtube estúdio muito triste não consigo ver mais quem se inscreveu mas eu gostaria muito de estatística do canal resumo notificações a postagens aqui os últimos inscritos beleza tá lá no comecinho ao roger sp ao 74 bradoc 74 o pra ver não tá errado aqui cara e aí sim é agora vai gostaria de agradecer e sejam bem vindos júnior robos fernanda lima robson gama de davi e os 74 bradoc 74 beleza que são os últimos inscritos aí do canal sejam bem vindos e não esqueçam de curtir e compartilhar e também me seguir lá no instagram beleza então vamos que vamos aqui voltando ao vídeo do new world sobre confecções do new world bom vamos ler né já que o pessoal aí os críticos de plantão ainda é lembra que tem a resenha depois do final quando chegar a eternum você irá meditamente encarar desafios que terá de superar você irá avaliar as redondezas encontrar recursos para colher e juntar e começar a confeccionar ferramentas para garantir sua sobrevivência as habilidades de comércio confecção no new world são ferramentas poderosas de progressão infinita isso é legal ao progredir em suas habilidades de comércio confecção você será capaz de coletar refinar e confeccionar muitas coisas poderosas então assim lembra que no último vídeo eu tinha explicado que a princípio os itens e os os itens bons né os itens no new world que seriam dropados né a princípio tá a princípio os itens seriam é dropados os itens mais fortes né dos monstros mas pelo que eu vi vai ter uma chance remota de você fazer ou criar um item lendário coisa que já tem no budstone online né aqui eu só queria ver pra mim aqui diz blog das especificações mas enfim é não falamos sobre a maneira de como os níveis de coleta e refinamento se traduzem em resultado de confecções no artigo de progressão de personagem então realmente assim quanto maior o level mais chance de você ter um item é verde roxo lendário né e demos uma olhada rápida em como os consumidos funcionam em nosso blog de especificações talvez você queira dar uma olhada neles primeiros antes da melhor fundo do sistema de confecção aqui os consumíveis com fixos confeccionados e eficiência de recursos é as habilidades de confecção que criam consumíveis como arcana e culinária ganha eficiência de recursos adicionais por exemplo um arcanista iniciante a produção de extrato de cura acontece de um para um e o arcanista avançado tem a chance de produzir extrato de cura essas a isso é quando dá crítico né você vai fazer tipo 10 aí quando você vê tem 12 beleza isso já existe qualquer jogo é inicialmente pode aparecer pouco mas quando você começar a confeccionar muito pode ver um rendimento acima de 30% é questão de eficiência beleza isso ok equipamentos confeccionados sua pontuação quanto melhor se tornar na confecção de equipamentos melhor eles serão ao progredir na habilidade de confecção que crie equipamentos com pontuação de equipamento escalada como armas armaduras é porque assim quanto mais você produz mais você ganha experiência de engenharia lá por exemplo né o ferreiro iniciante com sua espada de ferro terá um resultado relativamente pequeno com variação de 200 210 em pontuação de equipamento que é o que ele escolhe aumentar sua habilidade como ferreira essa variação também irá aumentar e posteriormente a pontuação mínima de equipamentos 12 também será é para você fazer um item mais difícil você vai precisar né é ter atingido um determinado level isso é um fato tá eu não sei se vou conseguir aumentar que eu sempre fico meio de meio chateado porque a imagem ela nunca aumentado é uma raiva disso que eles colocam em uma box a imagem aqui cara é tão ruim mas enfim a ave acho que eu pausei alguma coisa não darão não 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 pensei que eu tinha que ficar de parar gravação é copiar o endereço da imagem pode ver essa imagem aqui ela maior aí sim o que acontece né que explicou lá que a espada aqui de de tier 2 ó ela tem uma certa pontuação aí ela comum é assim mas ela épica olha só a diferença de pontos dá 40 pontos a mais de guirscore o dano aumenta para 127 ou para 544 não sei quando os dois vai ser o dano mas enfim acho que até os dois não é mínimo e máximo e daí ela já vem com bônus mas 10% de durabilidade dá 10% de dano elétrico e mais cinco de sorte sorte geralmente é para você dropar mais itens é dos bons ela também vem aqui com a habilidade né que é o slash e também aqui o choque né que você tiver atacando ali tem essa chance de dar dano elétrico nos inimigos né absorção 100% é derivado off item forjado requer level ou seja essa espada não requer aí força nem nada interessante gostei dessa dessa questão aí né mesma coisa ferreiros com maior habilidade vão confeccionar armas de nível menor que são realmente mais poderosos que armas de nível superior feitas por ferreiros de habilidade menor assim que você começar a desbloquear aço ou armas de nível maior também começar a ganhar o mesmo alcance mínimo né 300 vai para 310 400 para 410 etc com habilidade continuando a crescer por isso que tipo vai ser um jogo de life skill cara eu acho né onde hoje tá tomando essa proporção né com habilidade continuando a crescer o alcance aumentará de maneira semelhante ao nível de arma anterior no fim você poderá confeccionar armas de nível menor que rivalizam com armas de nível maior de ferreiros menos habilidosos por exemplo um ferreiro habilidoso aqui diz assim será o ferreiro tem será level 40 em forja né pode confeccionar uma espada de ferro que é um pouco mais poderosa que a espada de aço base o que já é uma grande ajuda em relação a equipar amigos e aliados de nível menor então isso tem bastante é uma coisa bem interessante você pega ali a espada de ferro né e forja ela e ela vem uma espada de ferro lendário aí a pessoa de level 1 pode usar aquela espada porque você só vai conseguir usar a espada de aço no level 15 sabe entende mais ou menos a a dinâmica do negócio equipamento confeccionado soquete de gemas e vantagens sempre que você confeccionar uma peça de equipamento ela tem uma pequena chance de ganhar uma ou mais bônus durante o processo de confecção às vezes você pode até conseguir um item com um espaço para gemas e esse resultado são aleatórios mas durante o processo de confecção de forja a etapa que você pode seguir ganhar um pouco de controle sobre o resultado isso é bem interessante aqui tem a barra de xp de 500 aqui vai para 600 acho que no máximo né tem 541 aí é que eu vou copiar que o endereço da imagem vamos jogar aqui para ver essa imagem aumentada beleza então aqui tem uma calça de com calça do explorador em de couro fundido e tem 541 degrees cor ela é incomum tem uma com status é que é um parque que eles chamam e ela dá mais três pontos em gastar itens em aumenta a qualidade né para captar o mínimo para itens arcanismo ou seja esses itens assim quando você tiver best mas tem arcanismo mais três fora já mais três refinamento mas em engenharia quando você tiver um bônus de sítio e você coloca só para captar item para ele te dar uma chance melhor então assim essa calça você guardaria porque toda vez que você for fazer um item arcano né ele pode vir com uma qualidade melhor então é bom vocês guardarem esses itens para ser itens de craft ou aquele set de craft de engenheiros set de craft para ter o item sempre com o melhor isso é bem legal cara isso a gente usava muito no black desert online se não me falha memória você colocava uma roupinha para dar mais chance de coleta e aqui veio com né espaço vazio para a gema aqui né bem legal cara é bem legal aqui de aqui não sei que eu mais quatro mil de armadura quatro mil quatrocentos e vinte mil quarenta e dois quarenta e dois mil mais duzentos e dez chaves de cutelaria blá 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 bom enfim aqui tá o item craftado daí você pode sair da estação ou continuar fazendo ou você pode equipar ou você pode né sair jogar fora provavelmente legal isso é bem legal ó máxima de recursos e slot de gemas né o soquet é você pode aumentar sua chance de conseguir um item com o soquet de gemas aumentar a quantidade de recursos primário do item usando na confecção a olha aí o truque isso daqui tinha nossa cara isso daqui tinha no acho que era no perfect word não vou lembrar tinha no jogo já isso que você coloca mais material para ter chance de sair coisa melhor por exemplo se você quiser uma espada de aço com uma alta chance de vir com o soquet de gemas você deve usar mais aço ao produzi-la não há garantia do resultado você pode perder mas você pode tentar aumentar sua chance usando recursos suficiente isso é bem legal cara bem legal vamos abrir a imagem aqui quando ela fica num destaque melhor porque por exemplo e aqui diz aqui já tem os itens ó adicionar os ingotes de ori tchau com né podem começar as gemas quantos você quer adicionar a mais da que aquele que é pedido isso é bem interessante você pode adicionar mais 12 mais 15 mais 18 mas a gente um e o máximo é 24 ou seja isso é bem legal você coloca seu add por mais recurso primário você pode colocar mais só o determinado aqui ó é recurso azote também ó adicionar recurso especial determine quantos piques aí a dd azote o incrimência chances isso é legal de ter isso aqui é uma inovação mas é um jogo de life to gente desculpa chuva aí né tá chovendo pra caramba aqui lembrando que tem a chance de não vir nada mas assim quanto mais dinheiro 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 já deu para perceber que vai ser fácil fazer dinheiro no jogo tá e você que determina qual que vai ser aqui você coloca uma chance de vim e provavelmente outros aqui como a madeira o recurso primário chance de vim uma gema cara isso é muito legal cara bem legal mesmo de você poder porque assim o que que o jogo vai nossa quanto dinheiro mano ó dinheiro já deu para perceber que vai ser fácil fazer dinheiro no jogo tá sério que ela tem trilhões aqui cara 600 eu acho que esse zero aqui é binar é para centavos então ele tem 53 centavos aqui ele tem 500k 659 então ele tem aqui 2 bilhões 2 bilhões 2 milhões né que é 2kk 554k seria 2 milhões 544 mil legal mas isso daqui é um negócio interessante e bem bacana inovador então vai virar um jogo de de forja né é azote na produção ó a legal o número do nível de vantagem do item azote modificação da produção o número do nível de vantagem de um item é tem ao ser confeccionado é governado pelo azote você pode escolher usar azote ao confeccionar para aprimorar suas chances de conseguir um item com uma vantagem adicional que é o que mostrou ali na na outra ali né vamos copiar o endereço é isso daqui é bem legal porque aqui diz ó ó ó chances de vim com um bônus ó incrementa tua chance de vim um bônus entendeu então você adiciona mais azote ó aqui no cara o cara que adiciona assim lembrando que não é a chances de vim nada também lembrem lembre-se disso às vezes pode vim nada entendeu aí você crafita e crafita mas vai ter muita cara legal isso daqui cara eu só espero que os recursos não sejam problemáticos para você conseguir aqui até pelo menos que tir que é esse item aqui tir 5 eu só espero que é a aeromo de planks ou líder fundida aqui ou infusada não seja algo problemático entendeu o aqui no caso é couro fundido se não me engano né mas que não seja difícil você conseguir cara claro pode não não difícil difícil mas que o material seja útil entendeu você também pode escolher adicionar modificadores especiais da confecção os modificadores da confecção permite que você aplique um tipo específico de vantagem a um item por exemplo ao explorar você também encontra uma flor mágica apoderada chamada glória draconiana as glórias draconiana são fontes ricas em essência e guínea um ingrediente de confecção fundamental usado pelos arcanistas em poções na criação de bastões e guíneos quando colher a glória draconiana você terá uma pequena chance de colher com sucesso um caule de glória draconiana que pode ser usado para fazer a confecção de arma com vantagens e guíneos uau aí sim hein então tudo vai ter que guardar para saber para que funciona e fazer com que esse causa dano adicional de fogo a cada golpe hoje tá mas daí eu posso no tiro por exemplo apesar de não poder controlar totalmente o resultado do item você pode garantir que aquela vantagem seja presente há uma ampla variedade de modificadores de confecção eles geralmente são raros e provém uma ampla variedade de fontes tudo desde árvores e rochas até tipos específicos de criaturas tem uma pequena chance de soltar um modificador de confecção combine o máximo de quantidade de azote com modificador de confecção para tentar o resultado mais poderoso ao confeccionar ou seja você pode colocar aqui no seu escudo fogo por exemplo cara muito interessante ver aqui o charme estilo fio de charmes ação charmes a a deixa eu mostrar isso para vocês isso é bem interessante porque tinha charmes no pw se não me engano ó quero ficar um item aqui aqui ó esse daqui é para escudo tá vendo cada um deve servir para alguma coisa ó este o chão de charme charme para este o chão de estar metal shield né cada uma uma coisa aqui é pro ori tchau com o chão de charme ou seja são charmes que você usa é no item para você conseguir colocar aquele atributo só que é claro é isso que tá raro né cara aqui ó fora de um item com o item e terá uma durabilidade garantida então você consegue colocar também cara se não vender por cash tá beleza na loja né eu acho que tá bem ótimo com o melhor endereço daí ou seja tem uma chance do item aqui ó ó vai adicionar um recurso que você que determina esse recurso entendeu só que assim pode ser que não venha né ou ele é garantido eu não prestei atenção ali será garantido apesar de não poder controlar totalmente você pode garantir que aquela vantagem a então dá você pode garantir que aquela vantagem específica esteja presente ou eu que gostaria mano por dano de fogo ali dá um tiro o cara tá pegando fogo tá queimando o melhor cenário que eu tomando choque melhor coisa aí o item vem aqui com a o bônus né ó aqui ó o bônus de mais cinco de vi cinco por cento de vida toda vez que usa o escudo né toda vez que ele leva dando no escudo mobília o nome word nós queremos que sua casa dessa estação de larga significa que pode decorar a sua imobiliária sua casa funciona um pouco diferente das outras habilidades de confecção é importante para a gente maximizar a variedade de imobiliários que pode ser confeccionado mas não queremos que haja uma grande barreira entre o jogador que só querem decorar a casa como resultado as decorações podem ser confeccionadas desde o nível baixo de mobília além disso os carpinteiros também podem confeccionar uma seleção de troféus e armazenamentos para as casas e os troféus de casa consegue bônus passivo para coisas como combate a então daí que vem ó bônus passivo para coisas como combate confecção ou seja e são explicado a fundo nosso artigo sobre alojamento a serma tem um artigo para alojamento ah eu não fiz vídeo disso daqui mas se vai dar bônus cara como então todo mundo vai ter que ter casa cara porque se você tem um troféu que na verdade aqui nem tá aqui assim ó a cabeça de um bicho é decoração e aí você tem lá mais 10% de crítico mais 10% de defesa mais 5 de força cara aí enfim né cada casa pode ter um número de baús de estoque pode ter um número de bolo de estoque adicionar um baú de estoque por acaso aumenta seu volume de armazenamento para assentamento daquela casa as receitas para troféus e estoques desbloqueio conforme você progrede em sua habilidade mobiliária estamos empolgados com todas as maneiras que você irá decorar celular ou seja cara tem muita muita gente que vai fazer mobília só para ativar só para habilitar para fazer os troféus que dão os bônus e logo logo vai ter as builds próprio para isso entendeu certeza cara mas é certeza absoluta cara mas é certeza e ferrou armas de dano e vai ter que fazer flecha putz arco flecha e a pólvora mano sério ai cara aqui a munição daí tem munição de tier 2 tier 3 tier 4 tier 5 cara se eu tiver usando um mosquete de tier 3 eu posso usar tier 2 de munição tier 4 de munição ah cara isso já começa a dar uma neura que você vai ter que fabricar cara vai ser um jogo aí fabrica munição volta sabe qual é pega munição não sei o que putz cara tem que ser eterno mas enfim vida que segue né eu acho porque você vai amolar a espada você vai sei lá mano desempenar um martelo desempenar uma espada não vai cara porque precisa ter munição no mosquete tomara que dê muito dano para compensar né enquanto o cara precisa me matar com 5 espadada eu dou um tiro nele eu mato ele tomara que seja assim itens confeccionados versus itens caídos os artesão nossa os artesões de alta habilidade podem criar itens que são tão poderosos quanto os itens encontrados em eterno as batalhas não serão vencidas com base na confecção de um item ou queda dele de uma criatura poderosa e sim baseados na habilidade dos jogadores envolvido e como eles pensam na construção desses respectivos atributos e domínio há muitos papéis a se desempenhar no new world você deixa sua marca em eterno seja pela exploração de lugares remotos e perigosos para coletar recursos ou no domínio da forja para produzir armas incríveis que mudam o curso de uma guerra alguns designers podem mudar com base no seu feedback dos testadores capturas de tela do alfa estão sujeitos a alteração pessoal vocês que estão testando do alfa cara deixa munição sem limites para arco e flecha cara sério não precisa cara é bullshit isso daqui sério mas vai ser assim provavelmente cara é minha crítica que vai para isso cara você tem lá o mosquete ah mas você precisa colocar você precisa carregar né mas eu tenho mosquete lá de tier 3 eu vou poder usar munição de tier 2 e se eu não tiver liberado ainda munição de tier 3 como que eu vou usar munição de tier 3 no mosquete tier 3 se eu não tenho munição de tier 3 a mesma coisa para flecha se eu for usar um arco de tier 4 e eu não e eu só tiver flecha de tier 3 eu vou poder utilizar e se eu tiver um arco de tier 4 e eu tiver flecha de tier 5 eu vou poder usar flecha de tier 5 no arco de tier 4 sabe você entendem mais ou menos no bloodstone online você pode usar qualquer munição em qualquer arco entendeu mas assim vocês vão ter que fazer um monte de porcaria aqui cara não é porcaria mas no final das contas você vai ter que pegar um monte de item para fazer móveis para sua casa você vai fazer vários móveis e vai quebrar eles ou sei lá que vai fazer jogar na rua não sei cara porque assim isso você montando um móvel de cada não vai te dar experiência suficiente para você liberar é tier 3 e 4 de cada móvel certo e aqui estão os troféus a como que eu faço para liberar que eu tenho um dois três quatro cinco seis sete e aqui eu tenho uma barrinha que vem para mais troféus se o troféu é algo que dá bônus você vai gastar um monte coletando 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 aí vai lá e faz um monte de armário para subir para tirar 34 e ter chance de liberar que às vezes ele fala assim tenha uma lamparina de mesa de tier 5 tipo e esse troféu aqui só libera se você tiver uma banquinha de tier 4 uma cadeira de tier 3 e uma mesa de tier 4 aí libera esse troféu é quase certeza que vai ser desse jeito entendeu que você vai ter que ter combinações de itens aqui a mas como que eu faço para fazer aqui é um armário de tier 4 upando funilaria aqui entendeu você upa o funilaria aqui ou carpintaria que seja né aqui tá escrito furnishing que provavelmente é funilaria aí você vai upando a aqui o cara tá level 21 de funilaria level 21 pelo que dá a entender dá para fazer um monte de tier 2 de vários móveis mas não consegue fazer aqui as lâmpadas entendeu provavelmente você tem que ser level 35 em funilaria isso é legal porque você pode juntar recursos você vai juntando vai juntando aí você pega um sábado ou um domingo cara vou só fazer coisas para casa agora o sistema de casas eu vou prolongar então esse é o bônus o vídeo acaba por aqui considere se inscrever no canal né e também é deixa o like deixa o comentário porque sem virou life skill cara tem muita gente que gosta disso daqui eu acho isso daqui cara bem legal mas é óbvio que eu primeiro vai fazer ruxa level cara importante é ter level alto depois eu me preocupo com essa questão de forjar item claro eu vou coletar os itens vou coletar os materiais mas eu sempre quando eu vou fazer uma arma vou fazer algum equipamento pelo menos no terra online era assim eu upava todo o level depois eu ia lá e ficava que nem um tonto lá upando eu fiz que o black desert também foi a mesma coisa que deu pra mim foi a mesma coisa é no black desert eu fui fazer life skill depois que eu tive o máximo depois que eu tinha feito claro você perde é digamos o time você perde o tempo porque assim enquanto você tá lá level 15 você só quer pegar level level 20 level 30 que nem eu vi aqui que o level cap vai ser level 60 né tá aqui embaixo o level da pessoa aqui ó ah vocês não vão conseguir ver eu acho será que vão vão não não vão porque a câmera tá atrapalhando mas o level cap é level 60 então assim ruxou level 60 agora vou fazer life skill agora vou ficar coletando material nos map e tal pra poder evoluir tudo porque todo mundo vai querer evoluir tudo isso é básico cara é básico do básico do básico vamos ver sobre o alojamento aqui se vai ser pago e tal é porque eu nunca lembro o mano que beleza hein ai quero ter uma raiva quando o negócio não fica em ptbr mas tudo bem vamos usar o tradutor do google mas aqui diz o seguinte vamos lá fazendo a marca ele tem alojamento saiu dia 10 de fevereiro mas enfim é só um extra o vídeo já acabou habitação do jogador de uma edição resenha do mundo desse recurso também solicitado em casa de tudo o aterno que queremos agora que sempre ter raiz no mundo da sensação estabilidade de uma terra ameaçadora é imprescindível se você ainda não leu os assentamentos e artigos do governo verifique em primeiro lugar habitação liquidação 101 o aterno todo o acordo é verdade a casa de sua disposição vários jogadores podem adquirir o mesmo local físico que é o que tinha no black desert mas só poderão ver suas propriedades e decoração a menos que estejam visitando a casa de outro ano não entendi no eterno todo acordo tem uma variedade de casas a sua disposição vários jogadores podem adquirir o mesmo local físico da casa mas só podem ver suas propriedades e decoração a menos que estejam visitando a casa de outro jogador se você deseja passar algum tempo em sua casa com convidados nossas casas oferecem suporte a um grupo completo de cinco jogadores tudo o que você precisa fazer para que alguém visite a sua casa é tê-los em um grupo com você para se qualificar para comprar uma casa você deve primeiro aumentar sua posição dentro do território de a nossa para se qualificar para comprar uma casa você deve primeiro aumentar sua posição dentro do território do acordo para aumentar sua posição no território em que você deseja morar é importante se envolver nas atividades diárias desse território como matar criaturas completar missões de facção trabalhar em projetos da cidade e criar itens depois de atingir um nível permanentemente alto o suficiente o seu personagem atingir é, level 20 que dá para comprar casa você pode desbloquear a capacidade de ter a casa no acordo do território se você quiser mais de uma casa também poderá fazer isso desde que você atenda os requisitos para obter uma casa em um território e ainda não possui um número máximo, ah tem número máximo de casa poderá atingir outros as casas variam em tamanhos e características de custo algumas casas tem vista para o centro da cidade enquanto outros varandos com belas cara eu só quero a casa para pôr o troféu mano eu sou prático velho eu só quero casa eu quero saber se dá para quebrar também os móveis que eu fiz só pela XP eu espero que sim, destrua né porque assim, eu só vou querer uma casa cara para mim tem que ser só uma parede que caiba todos os troféus para ganhar os buffs cara senão não vale a pena eu sou prático, entendeu enquanto outros simplesmente acrescentam uma varanda blá 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 estilo para escolher os fordores de atendimentos também tem uma estética distinta como projetos de casa e planos de exigência e parecidas de nada depois de instalar a sua casa nova você pode personalizar seus pauses, adicionar centenas ah, aquele de centenas de itens ó, centenas mas eu não sei se é verdade para refletir seu gosto peças de imobiliário e itens de coletivo podem ser quedas do jogador e compradas enquanto todos em suas aventuras internas você pode encontrar animais de estimação para levar ué isso é interessante, os pets animais de estimação para levar para casa com você olha que interessante cara olha ali o vai ter pet pet que coleta item provavelmente, se bem que o item está caindo direto e você não precisa ir lá coletar ele cai direto no inventário, isso é muito bom depois de comprar uma casa você deve pagar um pequeno imposto sobre a propriedade para mantê-la esse imposto sobre a propriedade é pago à empresa controladora do acordo embora a falta de pagamento do imposto predial não expulse da sua casa ela impedirá que ele impedirá que mecânicos como house recal e troféu na casa e os buffs de troféu sejam funcionais para você além disso enquanto você ainda pode visitar sua casa decorada o imposto sobre a propriedade não é pago você não é preciso derrubar e nem a casa poderá ser desviada para outros você pode nascer na sua própria casa tá, depois você vai ver é que assim, eu lembro que lá no black desert, como as cidades eram longe, eu tinha certas coisas em uma casa, numa cidade e na outra tinha outras coisas na cidade, era bem legal porque eu guardava muito o recurso, cara quando o jogador encontra o lugar bom, beleza galera, eu já entendi o negócio da casa, vai ter que ver aonde termina o jogo e tal e eu espero que os bancos sejam interligados você deposita uma coisa em um banco, aí você vai ter que ter lá em outro banco e tal senão eu vou ter que usar um bloco de notas e falar, ó, deixei no banco da cidade e tal tirar um print pelo menos pra poder achar ou fazer alguma marcação no mapa que tenha itens, tipo, itens nessa cidade ou nesse assentamento porque já que tem peso, né, o que eu não gosto no black desert online eu usava a mesma coisa de peso bom galera, é isso a princípio estão aí a questão das confecções de forja do New World achei bem legal, bem interessante não foge muito do padrão genérico, né continua a mesma coisa mas quando você vê que fala de buffs e forjar as coisas, né ou seja, o Gatorade pra mim desde o Tera online porque no Tibia não tinha, no Pristão Tera não tinha no Perfect World tinha, ou seja, desde o Perfect World online eu sempre fui muito de ficar coletando as coisas então assim, coleta, cara, ia lá, saia correndo, coletava o item e tal isso durante você tá fazendo uma missão ou matando bicho coletar e coletar e coletar e coletar é um negócio bem legal até fazer umas ferramentas de coleta melhor depois no Black Desert eu só rushei e fui fazer depois assim, ah, você tá level máximo, ah, o que eu vou fazer hoje? ah, eu pegava um dia inteiro e ficava no Gatorade, que era só coleta ou seja, eu gastava 3, 4 horas coletando e tanto faz, né aí depois eu pegava e ia desenvolver as skills mas chegou pra mim e ficou chatíssimo, entendeu porque, cara, tinha muito lag então eu espero que o PvP, assim, eu espero mais a questão do PvP do New World ser legal é um jogo que tá na Steam, esperamos que, por ser PTBR, que o servidor seja aqui mas eu joguei Teronline por um ano, eu joguei o Black Desert por um ano então, tipo, sempre fica assim, então vai ser um ano de New World vamos ver o que que dá tem o Ashes of Creation vindo aí, tem o Senhor dos Anéis a ideia era jogar o New World até vir Senhor dos Anéis, né eu não sei se o New World vai agradar todo mundo mas deixa nos comentários considera se inscrever no canal até o próximo vídeo e fui! e não se esqueça, galera, qualquer novidade, qualquer artigo cara, só vai no site lá e já se estabiliza aí era algo que a gente já esperava mas mesmo assim ficou um tanto que bacana eu gostei do tipo você vai fazendo o negócio e você ganha bastante XP entendeu? então você vai virando tendo a maestria aumentada os níveis coisa que não tinha no Tera Online no Tera, você precisava fazer uma quantidade de itens conseguia XP e daí você ficava estagnado você conseguia só ser artesão em arma artesão em armadura você não conseguia virar um mestre alquimista então um mestre em fazer lá tinha forja de armadura forja de arma forja de potes e tinha mais um que eu não estou lembrando agora mas eu sei que eram quatro ou cinco coisas e você só conseguia virar o mais top o artesão que era a categoria que eles falavam ou ter o level máximo em uma só habilidade e aqui no New World você pode ter o máximo em todas as habilidades isso é muito legal aí faz todo sentido que aquele cara fez 5 mil de uma única espada no alfa mas eu gostaria de ver como vai funcionar a questão das casas se você vai poder quebrar o item porque eu no Black Desert Online só construía fogão porque eu precisava fazer a refeição para vender eu acho que era isso não, eu precisava fazer cerveja para os funcionários que a gente tinha funcionário aqui e ficava coletando material seria bem legal se no New World com o passar do tempo você pagasse trabalhadores entendeu porque daí você paga o trabalhador e você liga um node com o outro daí o trabalhador fica lá você quer que esse trabalhador colete carne você quer que esse colete madeira é bem legal porque o Black Desert esse sistema de trabalhadores era bem legal para ganhar dinheiro mas eu nunca usei eu acabei desistindo no meio do caminho enfim seria legal se tivesse trabalhadores aqui por exemplo você tem lá um caçador você tem um mineiro e você tem um lenhador entendeu então um que te dá peles outro que te dá os minérios outro que te dá madeira e você fica upando você fica fazendo outras coisas no jogo e não depende só de você mesmo mas eu acho que é isso galera então forte abraço e fui ui